Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui vamos falar um pouquinho sobre como limpar o espelho de um telescópio. Esse é o telescópio do meu tio que estava parado, olha como está empoeirado, pessoal. Ele aqui é do modelo 1400x150mm e para limpar ele não tem muito segredo. Existem outros materiais específicos para isso, porém é difícil de repente no lugar que você reside encontrar. Então para lavar ele sem muito segredo, você vai usar detergente neutro, esse detergente que usa para lavar a louça na sua casa. Bota uma quantidade razoável em uma bacia, eu peguei uma bacia que a pessoa usa para lavar a roupa, vou deixar a roupa de molho. E água limpa e um pedacinho de algodão que você vai deixar bem úmido aqui, que você vai usar para passar sobre a lente, melhor dizendo sobre o espelho para tirar os resíduos. Vamos colocar o espelho dentro da água, mergulhá-lo. Vocês podem ver, olha a sujeira que está esse espelho. Estava parado, ele comprou esse telescópio aí, uma época ele estava empolgado sobre o assunto, acabou não usando, ficou empoeirando. Eu pedi emprestado para tirar algumas fotos aí do espaço, tudo que eu gosto. Mas com esse espelho aí, está muito sujo, não tem condição. Olha só a sujeira que está saindo aqui no algodão. Então, sempre virando, ok? Vou fazer o processo de limpeza aqui, depois eu volto mostrando para enxaguar ele em água corrente para finalizar, ok? Então, vamos lá. Então, pessoal, depois de fazer a limpeza com bastante cuidado aqui com o algodão, virando sempre o algodão, para não deixar sujeira, a gente vai enxaguar aí com água corrente, pode ser da torneira mesmo, para tirar o detergente, tá? Deixa eu fechar aqui, de repente ficou ruim o áudio, é para tirar o detergente que ficou sobre o espelho. Então, vamos lá, bastante água corrente, sempre tomando cuidado para não tocar o espelho. Olha a diferença do antes e depois, pessoal. Lembra como é que estava? Veio que limpou bem. E é isso, pessoal. Agora vem a dúvida para secar. O melhor esquema para secar o espelho aí do telescópio, do seu telescópio, deixa eu lavar bem aqui, passar bastante água para tirar todo o detergente, não ficar nada. Então, depois que você faz a limpeza, o melhor esquema para não ter problema nenhum é deixar o espelho secando aí em um local sem precisar jogar nenhum tipo de calor, enfim. Deixando na temperatura ambiente para secar. Para finalizar, se você tiver álcool isopropílico, para lavar ele finalizar com álcool isopropílico, porque álcool isopropílico não tem água, tá? Usado para limpar equipamentos eletrônicos e você dar uma lavada final aí com álcool isopropílico é recomendável também. Valeu, pessoal. Espero que tenham gostado das dicas aí a respeito da limpeza do espelho do telescópio. Quem gostou do vídeo dá um joinha, assiste o nosso canal aí embaixo. Claro, não deixe de deixar seus comentários e dicas aí também, críticas e até mesmo sugestões a respeito do assunto. Valeu, pessoal? Abração e até a próxima. Tchau, tchau.